Olha lá, qual modelo de carro você procura? Auto M tem o carro que você quer, com apoio, meu carro novo, IBV. Max, me conta, quero preço, quero qualidade, quero taxa bacana, me conta tudo. Pode vir pra cá nesse final de semana, zero quilômetro, seminovo, melhor negociação do mercado, eu garanto. Garante mesmo, o atendimento aqui é top, viu gente? Vamos começar falando desse carro aqui? Civic EX 2019 automático, apenas R$ 116,990. E tá bonito, hein? Agora tem um carro do lado, bom, eu sou suspeita pra falar, adoro. Honda Fit automático, imperdível, apenas R$ 48,990. Perfeito, vem bater um papo, vem ver o carro de perto, porque variedade de modelos, o estoque aqui tá repleto de opções e tem Volkswagen. Vamos de zero quilômetro agora, Polo 1.0, já 2022, a pronta entrega, apenas R$ 74,990. Continuamos na marca? Nivus Highline, top de linha, ninguém tem, Auto M tem, apenas R$ 132,990, já 2022. Ó, curtiu? Dá um pulinho aqui, vem bater um papo, vem negociar, vem tomar o café, porque o cheirinho aqui tá bom, hein? Ótimo. E tem mais uma oferta. Kicks EX EXCLUSIVE, top de linha, apenas R$ 127,990, pronta entrega. Pronta entrega, isso faz toda a diferença. Mais uma oferta. Pra gente finalizar, T-Cross 200 TSI, com pacote Interatividade, a pronta entrega R$ 119,990. Passamos aqui, vamos passar o endereço pra galera? Jornalista Roberto Marinha, número 1111. E pra quem quiser ligar, Marcos? R$ 50,90, R$ 30,70. Mas no Marcos Bobeira não, ligue mesmo, porque o carro que você procura, você vai encontrar. Seminovo Zero é aqui, Auto M pra você. Vem.